Oi gente, vamos fazer peixe ao forno. Unte a forma com óleo de oliva, apode todo o peixe, o limão formoso molho já pronto, já tem sal, uma peçadinha, um dente de alho picado, uma cebola, dois tomates e um pimentão. Vai ao forno 180 graus por 25 minutos, pimenta do reino ao gosto, um outro pouquinho de óleo de oliva, pronto. 25 minutos por 180 graus, e o peixe será pronto. Depois eu volto para a gente fazer ver o cozinhamento. Gente, o peixe é pronto. Deixa eu meçar aqui um pouco de azeitona, mais ou menos umas duas colherinhas. O peixe é servido. Com arroz, com cebola. E o peixe é pronto, soltinho. É servido. Bom apetite. Se você gostou, faz like. Se quiser seguir meu canal, pode seguir. Se inscreva aqui embaixo. Tchau, próximo vídeo. Tchau.